S.R. Filmes é a melhor que tá tendo, bença Olá, tudo bem? É o Flechinho, bença E aí, G.S., o rei do beat Não dá pra namorar porque várias tão me querendo Hoje eu tô tipo Pose, o cara do momento Relacionamento complicado, eu tô correndo Diz que putaria, liga pra mim que eu atendo Diz que putaria, liga pra mim que eu atendo Vamos terminar assim, só ligam pra mim Fala tudo que é que eu digo, também te quero Se tá dando certo, não mexe pra tá errado Essa tomista é mais de quatro, chacoalhinha do lado Vamos terminar assim, só ligam pra mim Fala tudo que é que eu digo, também te quero Se tá dando certo, não mexe pra tá errado Só vou me chamar de papo, tá com a rinha do lado Tá com a rinha do lado Não dá pra namorar porque várias tão me querendo Hoje eu tô tipo Pose, o cara do momento Relacionamento complicado, eu tô correndo Diz que putaria, liga pra mim que eu atendo Diz que putaria, liga pra mim que eu atendo Vamos terminar assim, só ligam pra mim Fala tudo que é que eu digo, também te quero Se tá dando certo, não mexe pra tá errado Essa tomista é mais de quatro, chacoalhinha do lado Essa tomista é mais de quatro, chacoalhinha do lado Vamos terminar assim, só ligam pra mim Fala tudo que é que eu digo, também te quero Se tá dando certo, não mexe pra tá errado Só vou me chamar de papo, tá com a rinha do lado Tá com a rinha do lado Vamos terminar assim, só ligam pra mim Vamos terminar assim, só ligam pra mim Vamos terminar assim Tchau